Olá! Se você tem um ambiente ensolarado e quer colocar plantas pendentes para decorar, esse vídeo é para você. Vou falar sobre sete espécies ideais pendentes para ambientes ensolarados, colocando penduradas ou numa parede. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. As plantas pendentes são ótimas opções para criar painéis verticais, revestindo muros e paredes. Ou mesmo para criar quadros vivos, emoldurados numa tela, às vezes numa varanda. Como também podem ser usadas dependuradas, em vasos suspensos, trazendo graça e beleza. Mas se você tiver um canteiro elevado, elas criam um efeito cascata no jardim. E aí, está gostando dessas ideias? Então vamos conhecer as espécies selecionadas. E a primeira espécie é o aspargo pendente, também chamado de aspargo alfinete. Uma planta que é largamente utilizada em jardins a sol pleno, como também a meia-sombra. Se desenvolve muito bem em painéis verticais e jardins em verticais, em varandas ensolaradas. Mas pode ser usada em vasos suspensos, pendentes, como também em canteiros elevados. O cuidado com ela é uma planta que tem um pouco de espinho na folhagem, então a gente deve evitar de colocar perto de locais de muita circulação de pessoas. Outro cuidado importante é preparar bem a terra, usando terra estercada ou substrato pronto para plantio. E ainda, se cultivar em vasos, use vasos proporcionais à espécie. É uma planta que enraíza muito e faça o reenvasamento a cada dois anos. Isso vai favorecer ter linda cascata de aspargo pendente no seu ambiente ensolarado. Esse aqui está denso, né? Lindo! A segunda planta é a rucélia, que é uma planta muito utilizada em jardineiras e canteiros suspensos. Mas olha como ela fica linda em quadro. Está num vaso de parede e em um quadro emoldurado. Olha que coisa bonita para se colocar numa maranda. Essa aqui já está até com florzinha vermelha. A espécie mais comum é essa que tem florzinha vermelha. Mas existe também rucélia com flores amareladas. Olha esse canteiro lindo aqui, ó, suspenso, no meio de um jardim ensolarado, com muita cascata de rucélia, toda florida. E olha como é linda essa amarelada quase branca, né? A vermelha chama mais atenção, mas essa amarelada também é muito delicada. Quando a rucélia está plantada em um canteiro mais profundo, ela cria uma cascata mais comprida, muito bonita. E ela é uma planta que atrai muitos beijaflores. Olha que cena linda que eu consegui filmar. Não podia chegar perto do beijaflor que ele saía, mas eu consegui registrar esse momento. E você gosta de beijaflor? A terceira planta são os gerânios pendentes. E são lindas plantas floríferas, também chamadas de jardineiras. Isso porque elas são comumente usadas em jardineiras que ficam abaixo das janelas. Uma planta muito bonita, semi-suculenta, uma folhagem dura, que também é ornamental. E possui diversas cores de flores. Essa aqui está em tons avermelhados, mas a gente pode encontrar gerânios brancos, às vezes mesclados, como esse aqui de rosa. Um rosa mais claro, um rosa mais escuro, vinho, bicolores e diversas tonalidades. A quarta planta é a lisimáquia. Uma planta que pode ser usada tanto como planta forração, como também planta pendente. Está sendo muito cultivada e vendida já em vasos suspensos. Olha que lindos e densos esses vasos. A lisimáquia tem as flores amarelas que surgem no centro da folhagem e fica formando um buquezinho muito decorativo. E existe lisimáquia de folhagens variegatas. Ambas espécies são de fácil cultivo e muito ornamentais. A quinta espécie é a 11 horas. Uma planta que já vem sendo cultivada em varandas ensolaradas, como também jardins verticais. Tem diversas cores de flores, abrem nas horas mais quentes do dia e elas são de folhinhas suculentas. Existe tipo de 11 horas também que é punk ou planta comestível. Essa daqui é muito ornamental. Olha que linda, amarela. Olha os tons avermelhados, rosados. Podem ser bicolores e também existe 11 horas variegadas. Já até fiz vídeo exclusivo dessa variedade aqui no canal. Linda demais, né? Atrai muitos agentes polinizadores e são de fácil cultivo, necessitando de uma terra mais porosa e uma rega não muito frequente. Olha que legal. Linda demais essas espécies, né? Adoram 11 horas fazendo bacias, fazendo forração, como também vasos pendentes. A sexta espécie é o abutilão megapotâmico ou lanterninha chinesa. É uma planta muito linda, que tem a folhagem que pode ser verde ou variegata. A gente está vendo um vaso pendente de lindas folhas variegatas, que são todas pintadinhas em tons amarelados. Mas ela possui um efeito decorativo nas suas flores. Olha que coisa mais linda que são as flores dessa planta, olha. Realmente parece uma lanterninha, uma luminária, né? Ela tem essa parte que parece um balãozinho avermelhado, que são as sépalas, e as pétalas são bem amarelinhas. Da família dos hibiscos, é uma planta brasileira, que pode ser usada tanto como planta trepadeira ou como planta pendente. Para vasos ou jardineiras suspensas, como também jardins verticais. E ela precisa de pelo menos algumas horas de sol para poder florescer em abundância. Mas a gente deve caprichar na rega. E para finalizar, eu trouxe o lirióps, ou barba de serpente, para a gente poder ter uma outra opção, que tem a folhagem decorativa. Essa daqui é a variedade variegata, que tem as listras bem banquinhas. Mas existe também ela toda verdinha, que é muito ornamental. É uma planta usada para forração de jardins, mas ela fica linda quando cultivada em vasos. Suas folhas são longas e criam um efeito pendente muito ornamental. A dica é você plantar ela meio deitada, tombada num vaso, em uma parede ensolarada ou um canteiro elevado. Uma dica para você não ter problema com as plantas pendentes no sol é caprichar na rega. Sempre que perceber que a terra está secando, rega novamente e regue com generosidade. Se estiver cultivando em vasos, também use vasos proporcionais às plantas. Também adube a cada dois meses e a cada dois anos faça o reenvasamento. Se você tiver mais alguma planta que seja pendente, ótima para uma sugestão de ambientes ensolarados, deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Agradeço você por assistir. Te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.